É isso aí galera, Judência Araújo ao vivo Espetos Bar em Cruz Vi uma galera aí tomando umas Essa aqui é do fundo do baú, hein, Cristiano Araújo Só pra recordar Tô dentro dos meus olhos E me conto mais mentiras, só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim quando vai se deitar E se quando acordo todo dia é seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Este pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Menina indecente Me finge ser carente Hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim quando vai se deitar E se quando acordo todo dia é seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Sucesso Sucesso Essa turma é de marco Valeu Velhador Fartura Queira o abraço O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar sofrendo Eu vou amar doendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Sucesso Se apaixona Gil Denis Araujo O seresteiro apaixonado